Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode criar micro-resultados na sua audiência e também como isso pode te ajudar a vender muito mais, mesmo que você tenha poucos seguidores nas suas redes sociais. Se você quer aprender comigo, vem logo, vamos começar esse vídeo que tá top demais. Pagado de sucesso, Lucas Rode por aqui. Seguinte, esse conteúdo que eu vou te passar, ele faz parte do meu treinamento Renda Online passo a passo, ok? Que está com as vagas abertas, se quiser conhecer, link na descrição. Mas vamos lá, eu achei extremamente necessário de estar falando com você aqui, nesse vídeo, sobre gerar micro-resultados na sua audiência. O grande lance é que eu vejo muita gente que tá há muito tempo na internet, vendia bastante no começo, mas hoje estão com as vendas paradas. Empreendedores digitais que faziam 100k, faziam 200k em um mês, hoje estão fazendo 10, 20k, as vendas caíram. E tem aqueles que ganhavam 5 mil e estão fazendo 1.000 ou 500 reais. Mas existe um porquê, existe na verdade uma chavinha que deve ser girada na sua mente para que você comece a gerar mudanças, micro-resultados na galera que te segue e você vai entender por que isso é muito importante. A grande questão é como que eu gero esses micro-resultados? Como que eu faço as pessoas tendo pequenas mudanças e por isso elas se apegarem, né? modo de dizer a mim e ao meu conteúdo e quererem consumir tudo de mim ou de você, não importa. Mas eles vão querer comprar de você, mesmo que você seja um afiliado, co-produtor ou até mesmo produtor. Fica comigo até o final dessa aula porque eu tenho certeza que depois que você aprender o que eu vou falar aqui e começar a aplicar, os seus resultados vão vir muito brevemente. Vão ser rápidos, vão ser assim ó, de uma forma que você nem imagina, por isso faz total diferença. Primeira coisa, anota aí tá o editor Timóteo, que tá aqui na minha frente, ele vai colocar o texto aqui na tela, mesmo que eu esteja com a lousa aqui, mas é porque eu quero que o texto esteja grandão aqui pra você ver, pra você não esquecer. Então vamos lá, o primeiro passo é que você precisa definir o seu nicho de atuação. Qual nicho, qual segmento você vai trabalhar no mercado digital, qual infoproduto que você vai vender, isso você precisa definir, tá? Com base nessa definição de nicho, você vai precisar definir o seu avatar, o seu público-alvo. Quem é a sua audiência que você quer atingir, mas pra que cumpre de você? Que uma coisa é as pessoas que te acompanham e elas querem consumir seu conteúdo. é diferente daquelas, né, que querem te acompanhar e comprar de você, porque confiam em você. Então quando você define muito bem o seu avatar, você vai saber com quem se comunicar, tá bom? Então definição de nicho, definição de avatar, né, ou público-alvo, ou cliente-alvo, né, não público no geral, você tem que ir afunilando até ter um modelo ideal de pessoa ao qual você quer ofertar e vender, porque se você não, na verdade, ó, querendo negócio, se você não ofertar, você não vende, o grande problema das pessoas é que elas simplesmente vão gerando conteúdo aleatório, vão gerando, gerando, gerando e não ofertam, tá? A propósito, se você não se inscreveu no canal e também não deixou o like aí, já clica nos dois botãozinhos e ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos pra que você não perca nenhum ensinamento, demorou? Vamos lá, qual que é o terceiro ponto que você precisa se atentar na hora de gerar micro-resultados? Bom, então você já definiu o nicho, o avatar, agora você precisa criar os micro-resultados, beleza? E depois eu vou te falar como que você pode vender, como que você faz pra vender sempre e gerando micro-resultados, não é vender às vezes, não é vender em lançamento, tá bom? Fica comigo até o final do vídeo, que você precisa entender isso, eu falar isso agora você não vai entender, não vai fazer sentido pra você, beleza? Lucas, e como que eu gero micro-resultados nas pessoas? Simples, tudo que você aprender, transborde, tudo que você aprender, repasse. Tem pessoas que não sabem daquilo que você sabe, então não julgue, fala putz, esse negócio aqui todo mundo sabe, meu, vai por mim, nem todo mundo sabe aquilo que você tem de informação dentro da sua cabeça. As informações, elas valem muito, só que as informações entregues de forma gratuita, 100%, acabam te deixando pobre, porque você não vai monetizar nada. Então, primeiro, gere micro-resultados. Sim, conteúdos relevantes, conteúdos absurdamente bons, pra que as pessoas consumam, tenham uma pequena transformação e dê depoimento pra você, dê prova social. Fala, putz, isso aqui me deu resultado, isso aqui foi bom pra mim, eu aprendi muito com isso, olha, mudou meu negócio, mudou meu corpo, mudou minha mentalidade, mudou meu lazer, mudou a minha forma de trabalhar. As pessoas precisam expor por depoimento, print nos stories, elas vão falar do que você gerou nela. Então, beleza. Entendeu que tem que gerar o micro-resultado, já vou continuar falando mais sobre isso. Mas além dos micro-resultados, tem uma parada importante. Você já entendeu todo o contexto e já gerou o conteúdo top, gerou micro-transformações. Mas qual que as suas pessoas vão comprar de você? Seja qual nicho for, as pessoas vão comprar de você quando você ofertar, só que a oferta precisa ser urgente, ela não pode ser uma oferta aleatória, que ela sempre está disponível, porque as pessoas vão deixando pra depois, elas vão empurrar com a barriga. Elas não vão aproveitar a oportunidade, elas vão falar assim, ah, tá aí disponível, depois eu faço parte, depois eu me inscrevo, depois eu compro. A sua oferta, ela não pode ser algo adiável. Ela tem que, a pessoa, o lead, tem que querer naquele momento, tem que ansiar. A sua copy tem que ser muito boa. Inclusive, se você não souber muito sobre copy, vou deixar uma playlist aqui de vídeos meus no YouTube mesmo, sobre copywriting, que você vai pirar. Copies rápidas pra você aplicar em qualquer lugar, até mesmo comércio físico. Isso mesmo. Se você tem comércio físico, você pode aplicar aquilo que eu vou ensinar, que são técnicas de persuasão através de texto, fala e tudo mais. Beleza? Ah, Lucas, eu entendi que eu tenho que definir o nicho, eu tenho que definir quem é o meu avatar, eu preciso gerar micro-resultados e fazer ofertas urgentes. Pra você criar esse processo, você precisa de um funil de vendas. Tá? Concorda comigo? Você concorda que, hoje, uma pessoa que não sabe fazer funil de vendas, que não sabe atrair o seu lead, atrair as pessoas interessadas e criar um mecanismo que se torna uma jornada de compra. As pessoas que não sabem fazer isso, você concorda que elas não vão ganhar dinheiro na internet hoje? Não dá pra você só fazer o tráfego direto. Ah, bateu aqui, pum, página de vendas, comprou, que legal. É muito difícil, mas as pessoas compram. Você precisa ter um caminho, você precisa trabalhar copy e é necessário que você gere conteúdo da forma certa, porque os micro-resultados, eles só são gerados quando você produz conteúdo da forma correta. E o que eu vejo são pessoas produzindo conteúdo de forma errada, querendo gerar micro-resultados, mas dá o efeito ao contrário, as pessoas não têm transformação e ainda falam mal e aí perdem a venda. Talvez seja o seu caso, se esse for o seu caso, presta atenção. Se você hoje gera conteúdo, cria copy, tenta trabalhar um funil de vendas e não tá funcionando, não tá vendendo, você tem um sério problema. Algo está defasado na sua jornada digital, na sua estrutura de negócio digital ou pior, você nem deve ter uma estrutura. E é muito difícil encontrar pessoas que vão passar informações sobre geração de conteúdo com uma linha de raciocínio atual, que esteja em conformidade com o momento que a sua audiência tá vivendo. Então, eu vejo que muita gente não consegue ver, sentir esse momento pra poder gerar o conteúdo necessário. E se você é uma das pessoas que tem dificuldade em criar copies rápidas, tem dificuldade em entender e identificar o momento ou os virais na internet e não tá conseguindo estruturar o seu funil de venda, eu quero te fazer um convite. Eu estou abrindo hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, as vagas pra minha comunidade fechada, o Clube Conteúdos que Vendem. E dentro desse clube, basicamente, o que acontece no clube fica no clube. Eu exponho o meu jeito de gerar conteúdo, o meu jeito de escrever copy. Eu exponho o meu funil de vendas. Eu exponho os meus testes que eu tenho feito na internet pra gerar conteúdo e pra vender. E nessa comunidade hoje nós temos 802 pessoas que estão fazendo parte, estão interagindo, criando network, postando ideias, comentando suas ideias, interagindo e aprendendo. E todos os dias eu mando ali áudios, eu mando vídeos, eu mando textos que eu não envio em nenhum outro lugar, em nenhuma outra comunidade gratuita, nem nada. Então o Clube Conteúdos que Vendem está disponível pra você fazer parte se você quiser melhorar a sua forma de gerar micro-resultados na sua audiência. Porque se você não melhorar isso, suas vendas vão ficar travadas. Você vai olhar o seu coleguinha do lado vendendo mais que você, sendo que ele chegou depois de você nesse mercado. Então faça esse convite. O link vai estar aí na descrição. Você clica, entra, faz parte. O legal é que é assim, você ficou um mês, não quer mais participar? Pode sair, numa boa. Tá bom? Pode sair numa boa. Você vai investir somente 27 reais. 27 reais. É 27 reais. Não é mil, não é dois mil, não é 297, é 27 reais. Clica no link aí na descrição, faça parte, porque eu quero te ver nesse clube aprendendo diretamente comigo. Demorou? E aí, aprendeu alguma coisa com esse vídeo? Com certeza, né? Teve uma micro-transformação, não teve não? Não se esqueça, o Clube Conteúdos que Vendem está disponível há pouco tempo. São vagas limitadas, porque da última vez eu abri para 100 vagas, ok? E deu 100 vagas, eu fechei a entrada para o clube. E eu repito esse processo agora. Demorou? Poucas vagas, faça parte. Tamo junto, se inscreve no canal. Valeu e até mais. E aí, vamos lá.